Se eu soubesse naquele dia Que tudo iria desmoronar Confessaria, mãe, eu te amo E sou tão grata por nosso lar Há oito anos um ditão tomou nossa ilha Cerou a vida dela e me colocou na escravidão Então usei meu dom em busca de uma saída Desenhei os seus mapas e rompei tantos piratas Pra comprar a salvação E poder navegar pelo mar da liberdade Junto a família que chamo de tribulação Quero tornar o meu sonho em realidade Na ferrando as rodas da senhora Decidi ir a lutar sozinha Eu decidi nunca mais chorar As dores de uma infância perdida Aprendi a disfarçar Ladrar de coração altruísta Te enganei pra meu povo salvar Mas sinto que perdi o combate Lofi, me ajuda Pois os 100 milhões já não valem nada A longa e fez um trato de ilusão Em meu sangue por dinheiro e por mapas E hoje o sangue eu ver que foi tudo em vão Foi tudo em vão Sei que pra você sou a longuimara E não vai me deixar nessa prisão Você entregou a mim seu chapéu de paga Eu entrego minha fila em suas mãos Pois quero navegar pelo mar da liberdade Eu quero liberar Junto a família que chamo de tribulação Quero tornar o meu sonho em realidade Eu quero liberar Diz foram quebradas Toda essa coragem me trouxe fé Pra desenhar roupa desse mundo Enfrentando o clima e a maré Essa é a minha história, minha jornada Passei pela dor, mas estou de pé No bolso carrega, ouro e prata Em meu coração eu levo uma merda Então eu acho que mais Eu quero liberar Eu quero liberar Eu quero liberar E aí Eu quero liberar